Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 10 de março de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, boa tarde, deputada Marta, boa tarde, Márcio, Célia, Renata, enfermeira, Luiz, Mônica, Eliomar, Carlos, Malafaia, Mink, Deodalto, Elton, Valdeque, Bebetão. Boa tarde, presidente, tudo bom? Muito boa tarde. Olá, sub, Adriana, Chico Machado, Márcio Canella, Wellington, deputada Marta, por favor. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão ordinária, que iniciada às 18 horas e 2 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Presidência... 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 Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 1937 de 2020, de autoria, deputados André Siciliano, enfermeira Regiane, Elbert Rezende, Carlos Macedo, Valdeci da Saúde, Carlo Caiado, Chico Machado, Daniel Librelon e Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a conceder tratamento tributário especial que especifica pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo. De minas e energia, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Economia e indústria e comércio, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. De tributação, controle da arrecadação, fiscalização dos tributos estaduais, favorável com o substitutivo da CCJ. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com o substitutivo da CCJ. Relatores e deputados, Luiz Paulo, Célia Jordão, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Penendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de minas e energia, de economia, indústria e comércio, de trabalho de tributação, controle da arrecadação, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento às emendas de plenário. Permite de pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria pedir a vossa excelência para designar o deputado Luiz Paulo, membro da CCJ, para relatar o projeto. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto 1937 de 2020 autoriza o Poder Executivo a conceder o tratamento de tributagem especial que especifica. É só para lembrar aos senhores deputados que este projeto de lei está tratando dos leilões que vão acontecer no mês de junho deste ano de fornecimento de fornecimento de energia ao sistema. As leilões feitas pelo Ministério de Minas e Energias e as suas afiliadas. Então, o deputado André Siliano apresentou um projeto de lei, junto com todos os coautores aqui já lidos, lá em 2020, na sessão, na semana passada. Esse projeto veio à pauta, recebeu um substitutivo na CCJ, devidamente publicado, para equalizar o projeto primeiro com a realidade temporal. E, neste momento que foi a pauta, ele recebeu 41 emendas. Emenda 1 a 5 da deputada Marca Rocha, a emenda 6 a 9 do deputado Márcio Goulberto, a emenda 10 a 21 do deputado André Siciliano, a emenda 22 do deputado Adânio Monteiro, as emendas 23 a 31 e 37 a 39 do deputado Rodrigo Amorim, as emendas 32 a 34 do deputado Maldeque Carneiro, as emendas 35 e 36 do deputado Alexandre Freitas, a emenda 40 do deputado Marcos Vinícius e a emenda 41 do deputado Carlos Mim. O parecer é favorável com subemenda às emendas 18 e 21, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 9, 20, 24, 32, 36, 39 e 40, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 7, 26 e 34, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 8, 22, 27 e 35, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 13, 31 e 37, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 6, 10, 12 e 28, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 11 e 30, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 3, 4 e 5, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 10 e 23, contrário às demais emendas, concluindo o substitutivo. Pergunto ao senhor presidente se ele quer que eu leia o substitutivo. Não, não precisa. Só a forma final que a vossa excelência possa pedir. Senhor presidente, é só para alertar... Em homenagem ao Chico Machado. É só para alertar, aos senhores deputados, autores de vendas, que o conceito foi tentar aproveitar o maior volume de emendas possíveis. Mas, como o substitutivo da CCJ praticamente alterou a rendação inicial para trazer a rendação a termos presentes, muitas emendas ficaram prejudicadas que foi ao projeto inicial e não ao substitutivo. e uma outra parte das emendas ficaram prejudicadas pelo próprio substitutivo da CCJ. Não, senhor presidente. Peraí, 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 peraí. Eu estou falando. Deputado Luiz Paulo está com a palavra. Mas, senhor presidente, eu tenho aqui uma pequena dúvida no artigo 4º sobre a cadeia de transmissão do gás, que é se é isenção ou se é diferimento. Então, a menos dessa palavra, o substitutivo está totalmente concluído. Então, solicito a vossa excelência forma final de redação. Deputado Luiz, o 4º é isenção e o 3º diferimento. Eu sim, está escrito, está escrito. Nós escrevemos assim, assim concebemos. Há uma dúvida se, de fato, o 4º também não é diferimento e não isenção. Essa só é a dúvida, não é de tira posterior, é só uma palavra. O sentido é o mesmo. Porque nós, quando o artigo 3º está dando diferimento para toda a cadeia de transporte do gás ao longo do sistema até ele virar energia e até a saída da energia. E o artigo 4º está dando isenção na aquisição do gás. Então, ficou a dúvida se deu isenção na aquisição do gás, então só haveria diferimento no transporte. Mas é uma dúvida que a gente tira daqui a pouquinho. Mas, fora isso, não há mais dúvida nenhuma sobre o substitutivo. Eu queria pedir a vossa excelência forma final de redação. A presidência defere pedido de vossa excelência. Pela Comissão de Minas e Energias, deputado Max Lemos. Senhor presidente, meu parecer é favorável nos termos do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Renan Ferreirinha. Renan está licenciado, presidente. Perdão. Valdé Carneiro. Senhor presidente, nós vamos acompanhar o parecer o substitutivo da CCJ. Deputado pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no Merit, considero o projeto extremamente importante para dar competitividade às empresas que se instalaram no Estado do Rio de Janeiro para concorrerem com todas as outras empresas nos leilões que vão acontecer de energia, patrocinado pelo Ministério da Comissão de Energia, em junho desse ano. Até porque, no leilão passado, como sabe bem V. Exª, que apenas por curiosidade, não se procurou, através de lei, de incentivar as empresas que aqui se instalassem, teve um leilão que foi ganho por uma empresa do Pará com gás importado, gás natural, liquefeito. E para forçar essa energia para o sistema, e quem iria comprar essa energia era a Light. Veja só. E deixamos de gerar emprego e renda no nosso Estado. E CMS, não, porque a Light vai cobrar o ICMS depois ao consumidor e aí repassa também ao Estado. Mas, portanto, isso como exemplo. Então, no mérito, sou a favorável e acompanho o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, antes, senhor presidente, não faltou a defila civil, não? A defila civil não dá apareceu? Vai, está presente, já deu o parecer. O parecer é favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Abstenção do pessoal, presidente. Abstenção do pessoal, declaração final da pauta. Por favor. Já, já, amigo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3605 de 21, de autoria do deputado André Corrêa, concede isenção de impostos para a circulação de mercadorias e serviços na operação de importação de vacina para o combate à pandemia do Covid-19. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde, Economia e Indústria e Comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento de finanças, fiscalização e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Eu quero brevemente dizer do que se trata a intenção, que, aliás, parabenizo o autor, o deputado André Correia. A preocupação, ela se manifesta em hora oportuna porque o Rio de Janeiro faz com que o Brasil inteiro se mobilize neste tema. Então, é absolutamente oportuna. Dois apontamentos que considero importante e assim serão feitos neste substitutivo. É por isso que eu quero fazer uma proposta, porque eu preciso afinar o texto do substitutivo com duas questões importantes. A primeira, é que a proposta, uma vez autorizando o Poder Executivo em fazer, não há necessidade de que o Poder Executivo envie para casa, porque há um consenso. Eu já debati hoje, pela manhã, com o secretário de Fazenda. O governo do Estado do Rio de Janeiro vai avançar nesta questão proposta pelo deputado André Correia. e a segunda, senhor presidente, é que haja no texto do substitutivo uma linha dizendo que nós vamos aguardar a decisão do CONFAES sobre o tema, que ainda não se manifestou, será feito nos próximos dias. E é por isso, senão a lei perde o objeto, a lei que nós aprovamos aqui. Então, para que não haja necessidade de retirá-lo de pauta e voltar com uma nova aprovação, quero propor que no substitutivo eu faça esses dois apontamentos, autorizando o Poder Executivo e o segundo que aguardamos aqui a decisão. O Paulo está com o som aberto. A decisão final do CONFAES, senhor presidente, só para que não haja prejudicidade. Presidente, gostaria de questionar o Márcio. Olha só, nós estamos colhendo os pareceres. O deputado Luiz Paulo poderá falar no momento que ele for dar o parecer. Parecer pela constitucionalidade com a emenda, salvo se for voto divergente. Solta fechado, Luiz Paulo. Presidente, presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela ordem, eu sou membro da CCJ, deputado Alexandre Freitas não é. Quando for na hora da comissão de tributação, ele se expressa. Eu queria sugerir, senhor presidente, eu não sei se o projeto recebeu muito emendas, mas eu fiz duas emendas que talvez pela CCJ ficasse muito melhor. o CONFAS deve se reunir na próxima sexta-feira. Deputado, deixa eu atualizar, Luiz, porque esse tema chegou e eu pedi para que fosse repassado ao deputado Março. É isso. O CONFAS já se reuniu na última semana, já votou, já aprovou esse incentivo. Só não foi publicado ainda. Exatamente. Mas já está aprovado, tá bom? Só não publicou, precisava guardar a publicação para que os textos fossem equivalentes, senhor presidente. É para... Eu queria... Março Pacheco. Sim, senhor deputado. E aí que eu queria fazer a sugestão. Nós sabemos que, por exemplo, tanto a Fiocruz, vamos trabalhar da Fiocruz que está aqui, porque outra grande empresa de pesquisa que é o Butantan está em São Paulo. Ora, ela importa a vacina de forma integral, ora, ela importa o IFA, ora, ela pode importar qualquer outro implemento. Eu acho, então, que essa isenção deveria ser da importação de vacina ou qualquer dos seus componentes destinados à produção das vacinas, porque aí dá uma amplitude maior para cobrir qualquer que seja a decisão do convênio com o FAES. É a minha sugestão, tanto no caput quanto no artigo 1º. Mas é como uma sugestão, eu não estou fazendo um voto, até porque eu fiz essa emenda. Mas como sugestão à vossa excelência, só isso. deputado Alexandre. Bom, presidente. Na verdade, a minha preocupação era em relação ao regime de recuperação fiscal, mas se já existe uma decisão do CONFAES, eu fico mais tranquilo. É isso aí. Deputada Marta Rocha pela Comissão de Saúde. O presente projeto trata da isenção de CMS e a operação de importação de vacina destinada ao combate da pandemia do Covid-19. Quero acrescentar aqui a preocupação trazida pelo deputado Luiz Paulo no que se refere aos insumos necessários para a produção de vacina pela Fiocruz. esse projeto, ele agora, sob o manto do CONFAES, ele se torna não só pertinente, mas legítimo e, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para eficácia e serenidade da redução desse cenário preocupante da Covid. É bom que se diga que, em um ano, já morreram no estado do Rio de Janeiro 33.729 pessoas e que foram confirmados 594.964 casos de contaminação pela pandemia do coronavírus. Hoje, vivemos um momento preocupante no que se trata a ocupação de leitos. Já chegamos ao percentual de 92%. E o estado do Rio de Janeiro tem uma previsão de vacina de 5,4 milhões de pessoas na primeira etapa da campanha Covid-19, que está dividida em quatro fases. Isso significa um terço da população considerando que o estado do Rio de Janeiro tem 17 milhões e 300 mil habitantes, segundo os dados do IBGE. Portanto, o nosso parecer é favorável dando destaque à manifestação do deputado Luiz Paulo para que se acrescente além da vacina, da importação da vacina, a importação também de insumos necessários à produção da vacina no enfrentamento da Covid-19. Muito obrigada. pela Comissão de Economia, deputado Valdez Carneiro. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o deputado André Correia pela iniciativa. É preciso mesmo criar nos estados da federação como um todo um ambiente favorável em todos os sentidos à imunização da nossa população. é um verdadeiro desgoverno que nós vivemos no Brasil, é uma situação calamitosa e é preciso que os estados e os municípios, usando a margem de autonomia que lhes faculta a Constituição, tomem medidas, tomem atitudes para defender as suas populações. Por isso, o projeto André é muito importante e, parecendo a Comissão de Economia, é favorável com emendas, exatamente nessa linha. a gente precisa aprimorar o texto, seja na emenda, seja no artigo 1º, garantindo essa isenção, não só para as vacinas, como para os insumos para a produção dessas vacinas. Portanto, parecer favorável com emendas. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Presidente, louvo o autor do projeto, deputado André Correia, projeto oportuno, no fundo, no fundo, senhor presidente, esse projeto de lei fala, dialoga, troca sinergia com um projeto de lei de vossa excelência que tivemos audiência pública no dia de ontem sobre as margens que podem ser reduzidas, que podem ser estipuladas para a aquisição do complexo hospitalar da saúde. e dialoga com as pessoas. Então, meu parecer numérico é favorável com duas emendas. A primeira, a emenda. Autorizo o poder executivo a aderir ao convênio com faz número X de 21, porque, senão, teremos que fazer uma nova votação, porque, hoje, por lei, o governo não pode aderir ao convênio com faz sem autorização legislativa. Então, nós estamos autorizando o poder executivo aderir ao convênio com faz número X de 21 para conceder isenção de imposto de ICMS na operação de importação de vacina ou quaisquer dos seus componentes destinados à produção de vacinas para o combate à pandemia do convênio de 19. E a mesma redação, na segunda emenda modificativa, ao artigo primeiro. Volto a dizer, estamos autorizando o governo a aderir ao convênio com faz e, por via de consequência, conceder a isenção do ICMS nas operações de importação de vacina e de todos os seus componentes. É o voto, senhor presidente. Pela comissão de orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Amorim. Bacelá está no vídeo. Zoom. Favorável, senhor presidente. Obrigado. Os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Flávio Serafini. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputados. Acho que o projeto de lei número 3605-2021, deputado André Corrêa, é um projeto importante que facilita a importação de vacinas no estado do Rio de Janeiro, prevendo a possibilidade de isenção de CMS nessas importações. Nós da bancada do pessoal apresentamos duas emendas para fortalecer o projeto, uma delas fazendo referência ao convênio do CONFAS publicado no dia 2 de 3 de 2021, que autoriza os estados a conceder isenções nas importações das vacinas. Então, já existe esse convênio do CONFAS, como disse o deputado Luiz Paulo, foi publicado no dia 2 de 3 e a gente faz essa referência para que com esse projeto de lei o governo do estado já possa, então, estar aderindo a esse convênio e garantindo essa importação. E esse projeto, presidente, ele é complementar a uma iniciativa de vossa excelência aprovada recentemente nessa casa com o objetivo de fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde no estado do Rio de Janeiro. É complementar também a iniciativa semelhante minha que previu a possibilidade de conversão de fábricas, de indústrias voltadas para a produção de insumos da saúde no estado do Rio de Janeiro e a convergente também com o nosso projeto de lei 3,4,6 de 2020 que dava ao estado do Rio de Janeiro a possibilidade de comprar vacinas e de formar consórcios com o objetivo de produzi-las. A gente viu recentemente notícia de que o Instituto Vital Brasil pretende comprar e produzir vacinas e a gente espera então que essa casa possa derrubar o veto ao nosso projeto para que o governo tenha mais instrumentos legais inclusive para formar consórcios e poder atuar com transferência de tecnologia com produção e com aquisição de vacinas senhor presidente. Então o nosso voto é favorável deputada Renata quer fazer uma parte? Sim senhor excelentíssimo deputado Flávio Serafini pedi e solicitei uma parte justamente porque entendo que esse é um tema fundamental possibilidade de aquisição de vacinas é algo urgente e nós aqui na Assembleia Legislativa temos saído numa direção muito positiva no que tange a possibilidade do legislativo atuar de maneira concreta nesse sentido também nós também apresentamos um projeto de lei indicando por exemplo que outros outras instituições Defensoria Pública PGE também Assembleia Legislativa possa ter a possibilidade de ter de comprar vacinas é importante que essa casa se debruce sobre esse projeto é um projeto que autoriza os outros poderes a fazerem também um esforço coletivo de obtenção de vacinas isso é fundamental isso é o que demonstra o trabalho dessa casa em salvar vidas muito obrigada pela parte Obrigado deputada Renata então parabenizo o autor do projeto parabenizo o deputado André Siciliano pelo conjunto de iniciativas no sentido de facilitar o acesso à vacina e fortalecer o complexo econômico e industrial de saúde no estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 87719 de autoria da deputada Marina que dispõe sobre a obrigatoriedade dos profissionais e funcionários que trabalham na área da saúde apresentar periodicamente comprovantes de vacinas e manter o seu cartão de vacinas atualizado no estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de condição pela condicionalidade saúde favorável com emenda trabalho legislação social e seguridade social favorável com as emendas da comissão de saúde orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de saúde relatores deputados Márcio Pacheco enfermeira Regiane Mônica Francisco e Rodrigo Bacelar em discussão não havendo ninguém queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões para declaração de voto deputado Chico Machado senhor presidente colegas deputados e deputadas hoje é um dia muito importante para o nosso estado senhor presidente um dia como eu posso dizer um dia histórico para o nosso estado acabamos de aprovar aqui o projeto de lei 1937 de 2020 que vai possibilitar que as nossas termoelétricas venham para o nosso estado que as empresas tenham capacidade de competir no leilão que vai ocorrer agora em junho deputado Rodrigo Amorim quer falar alguma coisa? eu dou a parte ao senhor então eu queria dizer que hoje é um dia muito importante porque o estado do Rio de Janeiro em 2019 por não estar de uma forma orquestrada organizada em relação às questões do imposto sobre o gás natural faltando apenas dois dias para os leilões que foi aprovado aqui e dessa forma perdemos para o estado do Pará duas termoelétricas no próximo leilão no mês de junho o estado do Rio de Janeiro estará competindo com 17 termoelétricas sendo que das 17 termoelétricas 13 podem ser instaladas na cidade de Macaé esse trabalho em conjunto com o presidente eu como coautor também desse projeto junto com o então deputado o Albert Rezende hoje prefeito da cidade de Macaé e eu quero aqui parabenizar a liderança do senhor agradecer também ao deputado Luiz Paulo que é um grande conhecedor da questão tributária do estado do Rio de Janeiro e que muito auxiliou nessa questão agradecer a todos os institutos que participaram ativamente para que pudéssemos construir um projeto de lei que realmente resolvesse essa questão para que as empresas possam competir e a cidade de Macaé assim ocorrendo a vitória dessas empresas e a instalação no município de Macaé dessas novas 13 termoelétricas Macaé terá em seu solo o que representa 75% da energia gerada por Itaipu nós teremos na nossa cidade com essas 13 termoelétricas mais as 3 existentes na nossa cidade quero parabenizar a liderança do senhor presidente agradecer também o entendimento que o senhor teve junto ao governador do estado para que tudo isso acontecesse o secretário Guilherme Messias também o secretário Leonardo Soares de desenvolvimento enfim um trabalho um esforço mostrando que essa casa sob a liderança do senhor estamos encontrando caminhos para o desenvolvimento do nosso estado muito obrigado senhor nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 10 de março de 21 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 39ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 12 minutos encerrou-se às 15 horas e 42 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 10 anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 3576 de 21 de autoria do deputado coronel Salema que dispõe sobre a obrigatoriedade a fixação de cartazes de combate à pedofilia e à ciberpedofilia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e cria o espaço antes Maura de Oliveira na forma e nos locais que especifica e dá outras providências parecidos da comissão de condição e justiça pela condicionalidade com emendas de assuntos da criança do adolescente e do idoso favorável com as emendas da CCJ segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas da CCJ de educação favorável com emendas de orçamento financeiro e controle favorável relatores Marcio Pacheco Fábio Silva Alexandre Freitas Marta Rocha Flávio Serafino e Marcio Pacheco dependendo de parecidos das comissões de condição e justiça de assuntos da criança adolescente de segurança pública e assuntos de polícia saúde educação e orçamento as emendas de plenário para emitir parecer deputado Marcio Pacheco pela comissão de condição e justiça as emendas de plenário senhor presidente em primeiro lugar eu quero dizer da importância de emitir o parecer sobre esse projeto que foi emendado por vários deputados no seu conceito não há o que se discutir eu falo aqui como um incentivador de que causas como essa sejam uma base para o nosso país a pedofilia é um absurdo a pedofilia é um crime sim a pedofilia é abominável e deve ser tratada de forma dura na legislação brasileira especialmente no código penal há quem discuta esse tema com mais proficiência mas eu quero dizer que infelizmente no país há uma questão que precisa ser corrigida deputado coronel Saleme parabéns por vossa autoria há ausência de tipo penal para pedofilia não é tipificada como crime é uma doença grave é uma enfermidade da alma é abusivo e é extremamente danoso para a população para as crianças e para os adolescentes ocorre então para que não houvesse um erro legislativo desta casa nós então criamos um texto seu presidente dizendo denuncie a pedofilia e aí o abuso e a exploração de crianças e adolescentes são crimes porque aí está o tipo penal eu faço voto de que o congresso nacional uma vez tipificando a pedofilia possamos um dia alterar a lei deputado coronel Saleme e aí sim nessa casa com o tipo penal de pedofilia mas já é um grande avanço e uma grande vitória em tratar deste tema nesta casa portanto o meu parecer o parecer da CCJ é favorável as emendas 1 2 3 6 a 9 11 12 e 25 favorável com sub-emendas emendas 5 e 17 favorável com sub-emendas aglutinativas emendas 4 e 24 pela prejudicabilidade das emendas 10 e 22 pela aprovação da emenda 5 contrária às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação parabéns coronel Salema pela comissão de assuntos da criança adolescente do idoso deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Fábio Silva deputada Marta Ros presidente eu quero antes de emitir o parecer pela comissão da criança e do adolescente fazer aqui uma saudação não só ao deputado coronel Salema que traz o tema inclusive sobre o aspecto da cyberpedofilia mas também é uma fonte de inspiração dessa luta a senhora Maura Oliveira a quem nós devemos estar aqui conosco render nossas homenagens por sua luta e por nos instigar a entender e a debater esse tema tão importante por isso nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ nós estamos no momento dos pareceres já já deputado Samuel pela comissão de segurança pública assunto de polícia deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema é autor não já é o substitutivo está certo o deputado Salema pode já é substitutivo claro que o voto é favorável agradecer o entendimento da CCJ os colaboradores e os deputados que apresentaram as emendas saudar aqui a presença da Maura que é a idealizadora desse projeto a Renata da PRF também que está apoiando já está nas estradas nas rodovias federais pessoal da defensoria pública TJ MP vários órgãos estão participando juntos nesse projeto há algum tempo e agora eles conseguem transformar em lei aqui no nosso estado e ainda tem mais coisa por fazer que tem os anjos a sala dos anjos que vai acolher as crianças vítimas e as familiares também de alguma forma também são vítimas quando não são os abusadores então agradecer a presidência da casa CCJ e todos aqueles que fizeram emendas para valorizar o projeto é favorável presidente parabéns pela comissão de saúde deputada Marta Rott presidente antes de apontar o nosso parecer como presidente da comissão de saúde eu sou profissional da segurança pública e quero saudar aqui a polícia rodoviária federal reconhecendo o importante trabalho que eles fazem na proteção das nossas divisas e no enfrentamento da violência contra a criança e adolescente que acontece às margens das nossas rodovias e os senhores e as senhoras sem dúvida nenhuma são os guardiãs da segurança dessas crianças e adolescentes pela comissão de saúde o nosso parecer é favorável nos termos de substitutivo da CCJ pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente deputado Salema deputados e deputadas o projeto deputado é muito relevante a gente sabe como temos casos de abuso de violência contra crianças no estado do Rio de Janeiro na verdade em todo o mundo isso é uma realidade e como ter campanhas mobilizar o espaço da escola mobilizar os espaços de presença da família são fundamentais para que a gente possa combater essa prática de abuso violência e exploração sexual de crianças nós desde a primeira desde a primeira do primeiro parecer já demos um parecer favorável com emendas tentando aperfeiçoar o projeto buscando diferenciar o que significa o conceito que estão relacionados a quadros clínicos com a prática do abuso da violência da exploração de crianças e por isso achamos que o projeto é muito importante e traz essa reflexão da gente se mobilizar contra essas violências contra as crianças então a gente tem parecer favorável às emendas 1, 3, 6, 7, 8, 9 e 25 favorável com subemenda aglutinativa a 4 e 24 favorável com subemenda aglutinativa a 5, 10 e 22 e contrário às demais emendas pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Amorim perdão deputado Rodrigo Bacelar senhor presidente parecer favorável com o parecer do CCJ os pareceres emitidos em votação substitutivo deputado já discutimos pode fazer declaração de voto ao final da pauta tá bom declaração de voto também seu presidente eu gostaria que me escrevesse ao final declaração de voto ao final ao final da pauta Samuel Amorim e Tia deixa eu votar Samuel e aí a Lana Passos também presidente é tão relevante desculpa te incomodar presidente é tão relevante mas nós já discutimos não daria por que eu abriu uma atenção pra gente discutir aliás declarar o voto logo a seguir porque é muito relevante esse projeto importantíssimo final já viu né fica no final fala pra ela que eu em votação em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere se os que aprovam o mereço como estão aprovado vai autógrafo anuncio em regime de urgência discussão única de lei 31 54 de 20 de autoria deputada do Renato Zaca que autoriza o poder executivo a proceder a reassunção das funções dos candidatos afastados do concurso de formação de soldados aprovados em concurso público para o corpo de bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro constante nas publicações do boletim do comando geral número 091 de 22 de agosto de 2002 e número 94 de 27 de agosto de 2002 número 96 de 29 de agosto de 2002 e da outras providências pareceres da comissão de constituição pela constitucionalidade com emenda relator deputado Marcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de servidores públicos de defesa civil e de orçamento para emitir pareceres pela comissão de servidores deputado presidência chama o deputado subtenente Bernardo para dar designa relator deputado subtenente pela comissão de servidores públicos favorável pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis presidente primeiro boa tarde segundo estou com saudade do senhor que eu saí do plenário agora estou aqui na liderança do MDB estou segundo gabinete e quarto que essa comissão é uma das mais importantes que nós temos aqui nessa casa comissão de defesa civil favorável senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelá parecer favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação parecida com a comissão de constituição de justiça com emenda senhor de que aprova ministro como estão aprovado presidente em votação projeto assim emendado senhor de que aprova ministro como estão aprovado vai a redação final eu queria fazer abstenção com todo respeito ao deputado Renato Zaca mas não há nas informações disponíveis né o que que se trata é por qual motivo esses candidatos foram é retirados do concurso então como me parece não haver informações suficientes como é uma fase do concurso a questão da investigação social o meu voto é pela abstenção abstenção deputada Marta abstenção deputado Felipe Felipe Peixoto abstenção presidente eu tinha abstenção carlos alô um instante Samuel por favor Samuel por favor estamos em declaração de voto ao PL 3154 que é a primeira discussão ele vai a redação final deputada Renata do pessoal abstenção bancada do pessoal da bancada do pessoal deputado Rodrigo Amorim senhor presidente eu tinha requerido o deputado Zaca com a autoria eu tinha conversado com ele não sei se ele está online mas só para registrar como volta ao final quando voltar a redação final deputado Carlos Mink abstenção deputado Samuel deputado Samuel Samuel abstenção abstenção deputado Samuel Malafaia deputado Luz Paulo abstenção Valdeque abstenção Siciliano abstenção Presidente marcou minha abstenção por favor hein minha abstenção marcou por favor já já não tem meu voto contrário tá Adriana Baltazar contrário Adriana anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 4179 de 18 da autoria deputado Atila Nunes que altera a lei 7.856 de 15 de janeiro de 2018 para dispor sobre o programa de prevenção ao assédio nos transportes coletivos públicos e privados e instituir a campanha meu corpo não é público na forma que menciona pareceres da comissão de correção pela juridicidade e transporte favorável relatores deputado Carlos Mink Dionísio Lins dependendo de pareceres das comissões de defesa do direito da mulher de segurança pública de assunto de polícia de orçamento para emitir parecer pela comissão de defesa do direito deputada enfermeira Regiane deputada Dani Monteiro enfermeira está na área Dani presidente eu estava ali tratando de outro tema com a CCJ de uma emenda modificativa minha no no projeto anterior eu posso pegar é favorável com emendas ok pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto deputado delegado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel Salema acompanha a CCJ presidente pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Bacelar favorável com o parecer da CCJ senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões presidente antes de encerrar os trabalhos da segunda sessão para declaração de voto deputado Samuel Malafaia Rodrigo Amorim Tia Ju e Alana Passo e Alana Passo e pela ordem ao final pela ordem ao final Eleomar Samuel Malafaia por favor vou declarar o voto alô sim senhor Samuel ô presidente meus caros colegas esse nosso deputado Salema é muito inteligente muito mesmo avaliador da situação porque eu estou há tanto tempo aí na Légio não consegui nem pensei em fazer um projeto tão importante como esse em relação a referência à pedofilia é meritório para ser um adulto com problemas sérios dificilmente a psicologia as terapias ajustam uma pessoa que foi vamos dizer pedofilada vamos falar assim e foi abusada então eu quero parabenizar ao coronel Salema ele eu já sei porquê é porque ele não ficou só como capitão ele chegou a coronel por isso que ele tem essa capacidade de fazer um projeto tão importante parabéns Salema é um senhor projeto eu votei favorável e com muito orgulho obrigado presidente Tado Rodrigo Amorim senhor presidente parabenizar a iniciativa do deputado coronel Salema um tema de fato fundamental para a nossa sociedade eu tenho sido autor de algumas leis aqui no sentido de coibir essa maldição que por erro desse código penal ainda não é tipificado objetivamente como crime mas obviamente se trata de um crime um crime odiento um crime que destrói famílias destrói crianças e sobretudo corrói a nossa sociedade então parabenizar a Assembleia Legislativa por ter aprovado o presente projeto parabenizar o meu amigo deputado coronel Salema todos aqui presentes que efetivamente lutam por essa causa lutam por estirpar da nossa sociedade algo tão nocivo tão cruel tão desumano e tão horroroso então parabéns Assembleia Legislativa por mais um gesto de civilidade e por coibir essa prática tão nociva tão prejudicial e tão monstruosa para a nossa sociedade muito obrigado senhor presidente deputada Tia Ju declaração de voto presidente senhor presidente senhoras e senhores eu gostaria de declarar o meu voto favorável ao projeto 3576 de autoria do deputado coronel Salema e desde já parabenizá-lo pela iniciativa porque o projeto senhor presidente visa combater de forma veemente porque a partir do momento que a gente começa a fazer a divulgação a esclarecer a população com relação ao crime a gente começa a combatê-lo parabenizar aqui e saudar os profissionais da polícia rodoviária que estão aqui hoje no plenário saudar a todos os profissionais que estão envolvidos diretamente nesta causa e saudar a todos que combatem esse crime tão bárbaro que infelizmente como os meus colegas que me antecederam já falaram aqui a pedofilia ainda não está tipificada no nosso código penal é lamentável e aqui o projeto que hoje a gente está aprovando do deputado coronel Salema também inclui a cyberpedofilia senhor presidente é importantíssimo senhoras e senhores deputados nós que estamos no mês da mulher estou vendo aqui duas servidoras sentadas ali também da mesa diretora nós que somos mães sabemos o quanto as crianças e os adolescentes têm sido vítimas de pedófilos senhor presidente que se passa por crianças através dos joguinhos e através de todo acesso que a internet dá e as nossas crianças e adolescentes têm sido vítimas têm ficado fragilizados e vulneráveis então a gente precisa através de leis como essa divulgar e mostrar para a população como é importante o combate desse crime dessa maldade dessa perversidade que é o crime contra criança e adolescente a pedofilia precisa ser tipificada para que a gente consiga combater o mal que tem tirado senhor presidente tem tirado roubado a infância de muita criança e roubado a adolescência de muitos adolescentes então parabéns pela iniciativa e o meu voto é favorável pela comissão para declaração Alana em seguida Mônica está da Alana Patos boa tarde presidente boa tarde deputados deputados e todos que estão nos assistindo eu quero aqui de antemão já fazer coro a fala de todos os meus colegas parlamentares é um tema complexo é um tema muito polêmico uns vão dizer que é doença para mim eu vou dizer que é safadeza várias outras coisas mas como mãe presidente como mãe o senhor não imagina o que passa na cabeça de um pai de uma mãe em pensar a possibilidade de isso acontecer com uma de nossas crianças mas eu quero parabenizar o coronel Salema por estar tocando num assunto tão sensível e eu sei que tem a colaboração de todo o parlamento dessa casa por um assunto tão sensível e que verdadeiramente devemos proteger orientar os nossos jovens as nossas crianças para que nenhum mal venha a acontecer então eu queria parabenizar o coronel Salema não esperava menos dele devido a tudo que conversamos a preocupação e o cuidado que eu sei que ele tem com seus filhos e com todas as nossas crianças mas eu também queria fazer a declaração de voto parabenizar o deputado Atila Nunes por um projeto também muito meritoso que é a prevenção ao assédio nos transportes coletivos públicos eu como eu sempre faço questão aqui de deixar claro eu sempre fui usuária dos trens já peri então eu sei bem o que é esse assunto e infelizmente a gente ainda se depara com muitas mulheres que se sentem coagidas quando passa por um por um ato desse numa condição pública então eu queria parabenizá-lo por ser homem que está tratando com tanta responsabilidade um assunto tão sério e o que depender desse parlamento vamos estar sempre unidos em prol das nossas mulheres das nossas crianças e não deixar que nenhum mal aconteça parabenizar tanto o coronel Saleme quanto o deputado Atila Nunes Deputada Mônica Obrigada Presidente boa tarde a todos e todas quero parabenizar aqui o deputado Atila Nunes no seu projeto 4179 de 18 aprovado por essa casa fazendo menção também a um projeto que aprovamos ainda na mandata da deputada Marielle Franco onde dizíamos com o mote que o assédio não seria passageiro porque nós entendemos o quanto as mulheres ficam extremamente vulneráveis nos meios de transporte coletivo quanto essa prática de naturalização do assédio e do acesso ao corpo das mulheres precisa ser de fato uma ação que nos provoque a agir legislativamente em defesa dessas mulheres e que maravilha ter esse projeto aprovado nessa semana do 8 de março em que nós ainda precisamos dizer que o nosso corpo não é público em que infelizmente os vernáculos dizem que mulher pública é prostituta é aquela que vende o seu corpo nós precisamos de fato construir uma ação em outros marcos em sociedade em relação aos corpos e a presença das mulheres na sociedade brasileira na sociedade como um todo alguns relatos a gente inclusive separou para fazer essa declaração de voto e justificar o nosso voto favorabilíssimo nesse projeto com muito louvor numa fala que emocionou muito a nossa equipe de gênero a gente pensando a gente não foi criada a gente não era criada para pedir ajuda passávamos pelos processos de violação dos nossos corpos caladas eu passei muito por esse tipo de importunação quando era mais nova lembro de um episódio acho que deveria ter uns 17 anos onde eu usei a mala que eu carregava para disfarçar esse é um relato de uma mulher nós temos vários que poderíamos ter trazido aqui uma pesquisa divulgada em 2019 pelo Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Locomotivas em parceria com uma empresa de transporte por aplicativo confirmou que o assédio sexual está presente na vida da maior parte das mulheres brasileiras nós tivemos ainda há pouco episódio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo contra a deputada Isa Pena onde o deputado tocou no seio dela ele combina isso com companheiros ficou muito visível ficou muito nítido e ficou nítida também o quanto a broderagem quanto a aliança entre homens ali naquele momento de punir severamente aquela pessoa que assediou que tocou no corpo de uma mulher deliberadamente porque para os homens é natural é quase que uma instituição do poder masculinista na nossa sociedade a possibilidade de tocar o corpo de qualquer mulher e que maravilha que esse projeto tenha saído das mãos e de um mandato de um homem reitero a minha fala aqui ontem em que os homens devem se comprometer presidente e companheiros aqui na luta contra todas as formas de violação contra as mulheres aponta também o instituto que 97% das vítimas dizem que foram assediadas nos meios de transporte e que 71% das mulheres entrevistadas dizem que conhecem outras mulheres que sofreram assédio no transporte público sendo assim esse projeto é de fundamental importância e aproveito e por fim aqui também para declarar voto no projeto da nossa mandata que foi aprovado ontem também aproveitando para agradecer o pleno da Assembleia Legislativa sobre a fixação de cartazes em todos os meios de transporte público coletivo intermunicipal e que possa em alguma medida dar às trabalhadoras domésticas a possibilidade de entenderem compreenderem conhecerem mais ainda os seus direitos eu mesma fui empregada doméstica até o ano de 2002 e sei o quanto a necessidade dessas mulheres em sua maioria pretas e pardas vivendo em condições extremamente precarizadas inclusive agora em pandemia e não é à toa que a primeira morte no estado do Rio de Janeiro é de uma trabalhadora doméstica para concluir por favor deputada precisa que de fato essas mulheres sejam honradas porque a maioria do serviço doméstico ainda está na mão das mulheres e das mulheres negras como uma instituição que ainda é braço da estrutura colonialista e escravista e racista desse país com que a gente possa de fato garantir nesse parlamento que tem sido tão impecável na sua produção a garantia de defesa de todas as mulheres obrigada obrigado presidente deputado eleomar coelho deputado eleomar está sem som senhor presidente a minha questão de ordem não é uma questão de ordem é justamente no sentido de comunicar aos meus pares da assembleia legislativa que eu dei entrada com uma representação no dia 26 de fevereiro no ministério público e enviei um ofício no dia 2 de março ao tribunal de contas do estado para que acompanhasse todo o processo de aumento que está sendo dado já foi dado para para a ferrovia já foi dado agora para o metrô 26% utilizando o índice IGPM que não tem relação com aquilo que são as atividades exercidas por essas empresas e eu queria não só dar conhecimento à assembleia legislativa mas solicitar da comissão de transportes uma audiência pública para a gente fazer uma tratar essa questão inclusive com a presença tanto de representante do ministério público como de representante do tribunal de contas do estado então a minha questão de ordem era exatamente nesse sentido entendeu porque havendo um verdadeiro absurdo e da forma mais irregular mais insensível sem ter uma fundamentação está sendo estudado favorecendo o empresariado de transporte do estado do Rio Janeiro eu sei que a companheira Lucinha inclusive está querendo montar uma comissão para fazer essa audiência pública mas não sei o que aconteceu faz alguns dias que ela não está presente eu sei que a companheira deputada Lucinha não não dorme no ponto em relação a essa questão ela trata de forma prioritária na situação parlamentar mas de qualquer maneira eu queria dar essas informações muito obrigado presidente presidente deputado Alexandre vamos a pauta que falta uma ainda eu tenho aqui um grupo de servidores para atender deputado Alexandre também em cima da fala do deputado eu gostaria fazer um esclarecimento e depois um questionamento eu há dois dias atrás fala mais alto por favor aqui na placa está me ouvindo bem melhorou né sim é presidente eu há dois dias atrás eu fiz um questionamento né sobre um pagamento feito pela Fitec é uma empresa de tecnologia locação de computadores e impressores pois bem é mesmo a Fitec não tendo merenda porque não está licitado não tendo os serviços básicos para prestar o serviço mas fez questão de pagar um serviço que sequer está sendo usado e aí na semana passada nos procuraram eu deputado Alucinho é os funcionários no qual até o senhor bem recebeu ontem aliás eu agradeço o senhor foi cordial e sempre faz soluções pertinentes só que foi falado que o funcionário da Fitec o senhor Yuri fez as denúncias contra a empresa Atri e contra a empresa Gaia que na verdade são as mesmas porque ele é um homem que preza o interesse público só acho estranho que esse mesmo homem que estava a mando do seu Gabriel Neves e do seu Edmar na Secretaria de Saúde esse senhor esse Yuri que após o Edmar ter saído ele foi exonerado e teve inclusive parlamentares pedindo para que ele voltasse para a Secretaria de Saúde logo em seguida o secretário Ferri esse mesmo servidor nomeado não concursado está aqui respondendo improbidade administrativa no Ministério Público ou seja ele preza tanto pela máquina na FITEC mas não prezou na saúde que é muito estranho aonde nós já sabemos que teve cunhos pessoais nas questões dele na FITEC no qual deixou 1.200 funcionários sem salários e aí mais uma vez eu vou continuar o questionamento ao governo do estado ao secretário de ciência e tecnologia doutor Serginho que teve que cumprir seus compromissos políticos botando o presidente da FITEC o Joãozinho isso é normal todos nós temos compromissos políticos mas porque mantém na Secretaria de Ciência e Tecnologia um cidadão que responde improbidade administrativa no maior escândalo no maior escândalo desse estado que foi o escândalo na área de saúde então eu continuo aqui o meu questionamento terceira sessão que eu vou questionar isso e vou fazer em todas as sessões até ter uma resposta Obrigado presidente Deputado Luiz Paulo Sr. Presidente é rapidamente solicitado com a excelência em cima do discurso do deputado Elmar Coelho e também da intervenção antes do deputado do deputado Anderson se o senhor podia fazer uma sessão de vetos porque nós temos um projeto de lei autor com alguns outros consignatários como por exemplo a deputada Lucinha que impedia os aumentos das tarifas no período da pandemia o governo vetou esse projeto e está sob encaminhou evidentemente para a nossa assembleia para a gente decidir sobre o veto então quando a excelência puder fazer uma pauta de vetos seria interessante muito obrigado nada mais a tratar na sessão a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 10 de março a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na quadragésima sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 43 minutos encerrou-se às 16 horas e 17 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em discussão único projeto de lei 1254 de 19 de autoria do deputado Anderson Moraes que autoriza o poder executivo a implantar uma unidade do colégio militar no município de Vassouras dependendo de pareceres das comissões de correção de justiça de educação de assuntos municipais de desenvolvimento regional de orçamento de fiscalização financeira e controle questão de ordem presidente questão de ordem deputado Valdeque Carneiro só para lembrar que desde o ano passado acho que desde 2019 deputado Márcio Pacheco a CCJ tem adotado uma linha de apensar esses projetos né todos eles porque a CCJ está preparando um substitutivo sobre os colégios cívicos e militares então estou lembrando que essa tem sido a linha adotada pela CCJ então não é sobre o projeto do deputado Anderson não de modo geral esses projetos tem sido reunidos e a CCJ está fechando um substitutivo sei mas eu só vou tirar de pauta se tiver o autor no plenário deputado Márcio tem uma emenda ao projeto você pode acatá-lo presidente então presidente o deputado Valdeck um instante por favor dependendo de pareceres das comissões de Constituição Justiça Educação Assuntos Municipais Desenvolvimento Regional e de Orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição Justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente assiste razão a ponderação do deputado Valdeck na legislatura passada nós na CCJ tivemos esse entendimento todos os projetos que tratassem sobre a implantação de unidade de colégio militar nos municípios seriam apensados em um projeto quero pedir a vossa excelência então pela anexação o projeto tem mérito será discutido mas a presença defere pedido de vossa excelência ok obrigado pela anexação anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3649 de 21 de autoria deputado Márcio Canella que estabelece procedimentos padrão para fins de transparência da vacinação contra o coronavírus de covid-19 no estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de saúde servidores públicos de assuntos principais de desenvolvimento regional de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco pela constitucionalidade presidente deputado Márcio presidente chama os trabalhos a ordem uma única emenda vê se vossa excelência pode catá-la pela ccj deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade com emenda, acolhendo a emenda modificativa da deputada Enfermeira Regiane. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pode ser favorável. Pela Comissão de Servidores, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio. Senhor Presidente, o parecer naturalmente é favorável. Eu tinha sido autor de emendas a um projeto do deputado Luiz Martins para incorporar muitas dessas propostas que estão trazidas aqui e retirei a pedido da bancada do MDB, inclusive na ocasião pedindo com a autoria o deputado Márcio Canella que me concedeu. Pela Comissão de Servidores, pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Repetível, presidente. Deputado Carlos, repete por favor, meu amigo. Favorável, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Bacelar. Favorável, senhor presidente. Pareceres emitidos. Em votação, parecido a CCJ com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido. A presidência da boas-vindas ao professor Wilson e Matheus Oliveira, vereadores do município de Resende. Sejam bem-vindos. Projeto 3649, vai redação final. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3948-18, de autoria da deputada Tia Ju, estabelece que as maternidades e hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro ofereçam aos pais e os responsáveis de recém-nascidos orientações de treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração do corpo estranho, prevenção de morte súbita. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável. Saúde favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres das emendas de plenário. A Comissão de Constituição e Justiça favorável. De assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável. Relatores e deputados. Carlos Mink, Marcio, Marcio Gervoni, Marta Rocha, Rodrigo Amorim, Marcio Pacheco, Tiago Pampoli e doutor Deodal. Sr. Presidente. Emendendo de pareceres das Comissões de Alçamento, das emendas de financeira e controle, as emendas de plenário. Questão de ordem, deputado Rodrigo. Nós estamos em plena pandemia. O senhor pode pedir a esses deputados para subirem para aí? Por favor, que está tendo aglomeração aqui. O senhor é quem manda. Mais bem. Na Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Amorim. Punto. Favorável, Sr. Presidente. Pareceres emitidos em votação, parecer na Comissão de Constituição de Justiça as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Vale declaração de voto. Deputada Tia Ju, que eu já a convido para estar aqui na presidência. Agradeço a V. Exª sempre fazendo referência aí a uma mulher estar sentada na presidência. É bem característico de V. Exª. Sr. Presidente, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos pares pela aprovação desse projeto de minha autoria, o 3948-2018, com a contribuição da emenda da deputada enfermeira Rejane, que é da área de saúde, da comissão de saúde da deputada Marta Rocha. Sr. Presidente, isso é um tema, na minha concepção e desta casa, de relevância, porque nós temos perdido crianças recém-nascidas com esse tipo de acometimento, de engasgos, por falta de entendimento dos primeiros socorros dos pais e dos responsáveis. Então, já sair da maternidade com essa orientação vai salvar vidas. E neste momento tão sensível que nós estamos vivendo, deputado Valdeck, do combate ao coronavírus, que inclusive nós já temos casos de bebês também acometidos pelo coronavírus, não é o caso do projeto, mas é a questão da vida. Nós estamos apelando para a salvação das vidas. Esse projeto vem exatamente pedir isso, que quanto mais orientação tivermos, mais vidas de bebês nós salvaremos. Então, agradecer aos meus pares, a esta casa, pela aprovação deste projeto em primeira discussão. Sr. Presidente, já estou me dirigindo para sentar na presidência. Presidência, antes de encerrar a ordem do dia, há sobre a mesa e requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2601 de 17, deputada Marta Rocha. Srs. que aprovam, o ministro, como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2986 de 17, deputada Marta Rocha. Srs. que aprovam, o ministro, como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 399218, deputada Marta Rocha. Srs. que aprovam, o ministro, como estão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 92719, deputado Valdeck Carneiro. Srs. que aprovam, o ministro, como estão aprovado. A sobremesa e requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3325 de 20, deputado Anderson Moraes senhores que aprovam, ministro que não está aprovado requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 3176 de 2020 deputado Anderson Moraes senhores que aprovam, ministro que não está aprovado requer inclusão na ordem do dia projeto de lei número 3529 deputado Anderson, perdão deputado Valdeque Carneiro senhores que aprovam, ministro que não está aprovado nada mais a tratar está encerrada a ordem do dia a presidência quer agradecer o carinho e a atenção deputado Luiz agradecer pelo relatório do projeto do ICMS de gás da termoelétrica vossa excelência que trabalhou juntamente com as assessoras junto com os secretários de estado parabéns esse projeto foi fruto ainda em 2020 daquele decreto que cancelamos o benefício que o então secretário desenvolvimento estava abrindo mão abrindo mão de 600 milhões de reais de arrecadação já existente ao contrário esse projeto visa atrair investidores empreendedores para o próximo leilão teremos salvo engano junho e setembro de energia nova então o benefício é para quem gerar a eletricidade que vai disputar o leilão então saudável a excelência agradecer a atenção especial deputado Chico Machado e o agora prefeito Albert Rezende que naquele momento naquela ocasião eles tinham dúvida em relação ao próprio decreto do governo do estado mas nós fizemos provar que parecido a própria secretaria e fazenda dizia que o estado perderia 600 milhões de reais então o dia de hoje com a aprovação do substitutivo de vossa excelência a gente espera que dê tempo para que as empresas possam ter autorização de suas matrizes para concorrer aos leilões e a gente pode pode ter mais de 14 bilhões de reais de investimento no estado do Rio de Janeiro nesses dois leilões sabendo também que haverá que o governo federal já baixou a resolução onde haverão mais leilões 2022 e 2023 nós recebemos alguns empreendedores e a gente disse que no momento oportuno a gente vai editar outra outra lei de incentivo mas que eles precisam percorrer através da secretaria desenvolvimento econômico então meu muito obrigado boa tarde a todas e a todos convida a deputada Tia Ju para estar por aqui beijo boa tarde presidente primeiro orador escrito o expediente final é o novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental antes gostaria de saudar aí a deputada Alana Passos exibindo esse bebê lindo a linda Alana parabéns parabéns mamãe obrigada menina eu queria deputado Luiz Paulo aí no bebezinho da deputada Alana saudar a todos os nossos bebês que estão nascendo neste momento e nesse século tão difícil tão complicado isso mostra que o quanto a vida é valorosa o quanto a vida é importante esse bebê lindo mostra aí Alana e nos dá o incentivo para continuar lutando lutando pela nossa gente lutando pelo nosso povo lutando pela nossa população parabéns tá deputado Luiz Paulo exatamente é a nossa maior motivação né senhora senhora presidente senhores e senhoras deputadas presentes no expediente final eu ando com muita saudade do querido o querido Stanislaw Pontes Preto que pouca gente há de lembrar mas que marcou tempo importante na nossa mídia nas análises que ele fazia de forma sempre muito profunda mas grotesca das diversas situações que aconteciam no nosso Brasil principalmente no período ditatorial febê a pá febê a pá onde quiseram até revogar a lei da gravidade até a lei da gravidade teve discurso para ser revogada porque toda lei podia ser revogada inclusive a da gravidade isso que era o famoso febê a pá e nessa semana senhora presidente o Brasil vive um novo febê a pá eu fico imaginando a cabeça do nosso povo para entender o que está acontecendo dentro da política e do judiciário brasileiro sem ser o Stanislaw Ponte Preta vou aqui tentar fazer uma pequena síntese do volume de fatos incongruentes incompreensíveis ou quiçá grotescos viramos a semana que o Moro que era herói nesta semana agora se transforma em renegado o Lula que era renegado se transforma em herói isso nesse curto espaço de tema o ministro Gilmar Mendes afirma que há fatos acontecendo na sétima vara da sétima vara federal do Rio de Janeiro que levaria até uma estátua a corar ficar vermelha isso diz o ministro do Supremo o ministro Fachin anula as condenações do Lula e o ministro relator Gilmar Mendes vai mais fundo multa o Moro em 200 mil reais quem era renegado para só ser mocinho quem era mocinho para ser renegado concomitantemente a isso o Moro que era aliado de Bolsonaro hoje passa a ser adversos o Lula que era inimigo do Bolsonaro já vê o Bolsonaro o Lula um bom candidato para ele enfrentar para manter acirrada a oposição entre esses dois polos a direita ultraconservadora com o candidato da esquerda a direita populista contra a esquerda populista mas não para aí não para aí hoje o Lula vai bem a público e entre tantas coisas diz que está com a alma lavada foi feita justiça porque ele foi considerado inocente ontem ninguém foi considerado inocente os procedimentos foram anulados para começar todos de novo e assim mesmo ainda precisa de deliberação do órgão pleno logo depois vem a público o presidente Bolsonaro e salvo erro de ótica minha de máscara deputado Eleonor a favor das vacinas querendo comprar vacinas recomendando que a qualquer sintoma de uma gripe procure os postos de saúde o negacionista passa a ser a favor da ciência será que está fazendo isso porque em tese o Lula voltou a entrar no jogo como é que a gente consegue entender essa salada de fruta tão grande de mudanças tão radicais em três dias e vivendo aqui o nosso país um crescimento brutal da pandemia com recordes de vítimas e de contaminados e de óbitos continuado na discussão que tínhamos com o deputado Helio Marco Elio dos dois mil mortos está aqui batendo batendo na porta desses dois mil mortos então por isso que eu lembrei do FEBAPA o que que dentro de tudo isso o que que é jogo de cena o que que é verdade é normal na política haver muito contraditório os políticos das mais diversas matizes não se entenderem agora no judiciário parece também ter diversas correntes políticas e quiçá também do próprio Ministério Público Federal então isso tudo dá uma confusão imensa na cabeça das pessoas e aí se quer fazer análises para a eleição de 2022 nesse mar de confusão então eu estou trazendo esse tema porque é sempre recomendável esperar dar tempo ao tempo ver como é que essas águas vão baixar quem é quem que é a verdade verdadeira pelo menos uma verdade média vem à tona e que desde já não se queira todos os políticos candidatos ou pré-candidatos no Brasil querer governar ou querer se expressar a base do puro populismo eu continuo da minha posição de equilíbrio sou a favor da ciência sou a favor da vacinação em massa sou a favor apesar de não gostar do nome em inglês do lockdown sou a favor do afastamento sou a favor do uso intensivo de máscaras eu na rua uso duas não me contento só com uma sou a favor da higiene das mãos sou a favor da utilização do álcool gel do sabão e água sou a favor dos auxílios emergenciais tenho uma visão keynesiana para a nossa economia nesse momento histórico eu quero atuações de uma economia desenvolvimentista continuo a ser um democrata radical radical continuo a ter as minhas compreensões da sociedade social democrata continuo um defensor intransigente de todas as formas de preconceito e acho que o Brasil precisa neste momento não discutir um nome mas discutir nomes que possam que possam referendar um centro democrático com perspectivas social democráticas e quando estou falando não estou falando do PSDB nem tampouco do cidadão paulista chamado Dória estou falando da social democracia na sua concepção alemã francesa nacional e não de partido político político e estou dizendo isso porque nesse momento eu verifico que todo mundo está saindo de cima do muro para assumir a candidatura X ou Y que até pouco tempo estavam escondidos eu quero dizer que eu continuo com a mesma linha de pensamento apareceu aqui a figura da deputada Adriana Baltazar reafirmando que na economia na economia o novo carrega uma contradição imensa porque é um partido neoliberal acredita exclusivamente no mercado deputado Luiz Paulo o mercado pudesse se autorregular vou concluir queria fazer uma parte quem é eu não estou sabendo é o deputado Valdeck lembrando que o tempo do deputado já expirou deputado eu dou a parte e concluo por favor deputado Valdeck não apenas um minuto eu estou inscrito vou inclusive discorrer sobre temas semelhantes mas que vossa excelência iniciou citando Stanislau Ponte Preta e o FBAPA eu não sei se vossa excelência no discurso chegou a desenvolver a sigla que ele tinha inventado que era o festival de besteiras que assola o país porque ela é muito emblemática né a sigla desenvolvida é muito emblemática da justa medida que vossa excelência queria expor e lembrando de Stanislau Ponte Preta eu também quero aproveitar para fazer um registro que eu sei que vossa excelência também endossa um registro de pesar pela morte hoje de Hélio Fernandes Hélio Fernandes que morreu aos 100 anos jornalista polemista que tinha uma pena muito dura muito firme mas usou também firmemente a tribuna da imprensa em defesa da democracia em defesa das liberdades democráticas portanto eu queria não só falar do FBAPA Eleomar lembrou e vossa excelência começou desenvolvendo a sigla o festival de besteira que assola o país nós vivemos realmente uma nova edição do FBAPA vossa excelência tem razão mas sobretudo fazer uma nota de pesar pela morte do grande jornalista grande tribuno grande polemista Hélio Fernandes senhora presidente concluindo eu endosso as palavras do deputado Valdeck o meu pesar pelo centenário Hélio Fernandes contraditório mas um militante forte na área do jornalismo tocava a tribuna da imprensa entre tantas outras atividades e que o tempo o levou e termino senhora presidente que apesar de não ser dialético dizer que a história se repete se repete porque ela não se repete aliás quando se repete né deputado Eleomar Coelho só se repete como farsa só se repete como farsa mas repetindo como farsa nós estamos vivendo agora o famoso festival de besteira que assola o país que deriva do nosso estadio já o ponto de ponte preta com a sua sigla FEBAPA muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Leomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente dos trabalhos deste expediente final da sessão de hoje nobre deputada tia Ju senhoras deputadas presentes ou não senhores deputados presentes funcionários servidores da casa aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu vou abordar exatamente o dia de o que tem o fato político do dia de hoje o fato político do dia de hoje é exatamente o pronunciamento feito pelo ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva tá e que de acordo com a intervenção feita pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha as mudanças né que acontecem de forma brusca e às vezes de uma hora para outra deixando todos perplexos existia um político foi governador de Minas Gerais Magalhães Pinto e ele dizia o seguinte a política como a nuvem a gente olha tá do jeito baixou a cabeça levantou de novo já tá de outro jeito né eu acho que muita água ainda vai rolar por debaixo da ponte daqui até o ano que vem quando vai começar o jogo eleitoral pra valer mesmo quer dizer não treino o jogo pra valer né é isso daí é interessante não me surpreende viu o nobre deputado Luiz Paulo não me surpreende eu que com vossa excelência nós já passávamos por muita coisa já assistimos muita coisa né já vivemos um período de ditadura e já participamos inclusive de todo o processo de redemocratização do país né e felizmente né a coisa também depois de um determinado tempo começou a desandar né e ao ponto de chegar na situação que nós chegamos hoje em dia onde não se tem referência né de lideranças políticas no país que nos dê ou que nos aponte a perspectiva né da condução ser por um desses líderes imaginados por nós para conduzir né e apontar no rumo da perspectiva desejada por todos nós quer dizer colocar este país à altura do que de fato ele deva representar no cenário mundial essa é que é a verdade né estamos vivendo por exemplo uma época de retrocessos enormes principalmente retrocessos naquelas políticas de caráter social como eu sempre costumo afirmar né então retrocesso na condução da política pública da educação da política pública da cultura da política pública da ciência e tecnologia da política pública da assistência social da política pública urbana e quando eu falo urbano eu quero trabalhar todos os seus aspectos né físicos econômicos ambientais ou seja realmente se perdeu não não temos no nosso país digamos a prática daquilo que pode ser chamado de governança não existe né e é um negócio realmente muito complicado muito complicado porque ninguém consegue entender o que que está acontecendo né eu sempre falo que um dos grandes problemas inclusive tem a nossa participação como pessoas que sempre fizemos a política querendo o bem do nosso país do nosso povo isso aquilo mas a questão da judicialização da política e a politização do judiciário isto daí não tem contribuído de forma positiva para alavancar o desenvolvimento que sempre foi pensado por todos nós para este Brasil essa que é a verdade essa que é a verdade eu não ouvi o pronunciamento o sou sabedor de rebatimentos deste pronunciamento né o ex-presidente Lula e eu acho que a gente vai ter que aguardar porque faz parte das tratativas que devam ser realizadas né no sentido de no sentido das acomodações né das acomodações que devam acontecer refletindo o desejo refletindo o pensar refletindo a opinião da sociedade como um todo então eu acho que o que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente é nesse sentido é nesse sentido eu também tenho sido firme nas minhas convicções nunca abri mão delas né tenho um longo histórico de mandato né aqui na assembleia legislativa com esse segundo mandato significa que eu estou participando pela nona vez de um mandato né nona é o nono nono mandato meu e que em nenhum momento tem havido diferença de um para o outro em relação às convicções em relação a firmeza com que eu sempre defendia as minhas propostas o vigor do tratamento das questões principalmente do povo mais desfavorecido esquecido e menosprezado pelos poderes públicos ou seja são histórias eu tenho uma história tenho uma história devida né que acompanhada por todos né que nunca realmente vacilei em relação às minhas convicções no desejar uma democracia no batalhar pela soberania do nosso país fazer com que realmente na política as ações se voltassem ou se voltassem mais para a afirmação da dignidade humana ou seja é tudo isto que a gente está vivenciando e que a mim não causa mais perplexidade né faz parte aquele negócio isso faz parte infelizmente né de forma atualmente atrabalhada como a política está sendo exercida entre nós e inclusive com a nossa participação né eu acho que nós não podemos de forma alguma eu sempre falo infelizmente né a minha geração política né a minha geração parece que nós não estamos deixando um legado à altura daquilo que é merecido exatamente as gerações futuras né quando eu vejo hoje jovens saídos recém saídos das universidades né sem uma perspectiva de exercer na prática ao sair da universidade é a profissão né para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante tanto tempo né hoje por exemplo o ensino fundamental ensino médio depois você entra na universidade outros fazem inclusive pós-graduação mestrado doutorado e continuam desempregados neste país que tem tudo para ser construído nesse país tem tudo para ser construído então quer dizer a política a forma como ela está acontecendo quer dizer ela está jogando nestas gerações futuras o peso de uma conta que eles vão ter que pagar e eles vão ter que pagar quem sabe acordando para aquilo que devem ser feito se organizar e a luta porque somente a luta é que constrói a vida então eu lamento profundamente as coisas que nós estamos assistindo não não me lembro de forma alguma que de certa forma há uma participação eu sempre fui considerado como uma pessoa do campo da esquerda campo político da esquerda mas de qualquer maneira não vou deixar nessa altura da minha vida política não vou deixar de forma alguma de fazer mudanças porque não entendo como necessárias aquilo pelo que sempre lutei continuarei lutando aquilo que sempre desejei continuarei desejando eu quero o bem de todos eu quero eu sempre falo eu quero esse território brasileiro exatamente como o território da fraternidade o território da solidariedade o território onde acima de tudo exista a justiça social é isso daí e nisso daí a gente vai continuar eu não tenho a questão da direita da esquerda partido a partido b partido c eu quero dizer o seguinte convivo de forma civilizada com todos com todos inclusive respeitando a opinião de todos porque eu sei que às vezes o cidadão ah não sei o que a direita a direita mas eu já conheci pessoas importantíssimas em termos de pensamento em termos de dignidade em termos de postura de luta querendo o melhor para tudo para todos nesse campo político que é caracterizado como direita então não é por aí e também no campo da esquerda político da esquerda existe também pessoas que são indesejáveis tanto quanto esses indesejáveis que existem também no campo da direita ou em qualquer outro campo político infelizmente é isso que acontece mas nós vamos continuando com a nossa luta remando eu sempre falo nós somos filhos da piracema remando subindo na contra né na contra no contra fluxo das águas exatamente para tentar produzir recriar reinventar e quem sabe a gente vai haver ainda vai ver tudo isto antes de viajar para a pátria espiritual eram essas considerações muito obrigado obrigada novo deputado Leão Marcoelho próximo orador escrito é o novo deputado Fábio Serafim mas ele teve que se ausentar porque está ali participando de uma reunião na presidência deputado Chico Machado não se encontrando presente próximo orador escrita escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta deputada Tia Ju que dirige mais uma vez o expediente final na assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro para os cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa trabalhadoras e trabalhadores desta casa deputados ainda presentes vejo no plenário virtual o deputado Leão Marcoelho aqui em saúdo mais uma vez nosso presidente reeleito da comissão de cultura desta casa deputada Tia Ju eu considero que o estado democrático de direito não pertence a nenhum partido político o devido processo legal também não tem uma sigla nenhum número como tem os partidos políticos para se identificar o devido processo legal é um pilar entre outros mas um pilar fundamental do estado democrático de direito é sobre isso que quero falar e sobre a forma como isso foi sendo tripudiado no Brasil nesse último período as decisões tomadas ou em processo nesta semana no Supremo Tribunal Federal tardiamente tardiamente começam a dar respostas à implosão do ordenamento democrático no Brasil não quero falar sobre o que está acontecendo a partir das decisões do Supremo do ponto de vista das eleições de 2022 porque isso seria deixar de enfocar o que quero aqui enfatizar na verdade o maior problema do Brasil e ao FBA ao qual se referiam o deputado Luiz Paulo e o deputado Eleomar é a tragédia das 270 mil mortes é a tragédia de quase 35 mil quase 34 mil mortos no estado do Rio de Janeiro e é sobretudo a tragédia do desgoverno da incompetência da insensibilidade da disfarçatez que tem redundado no verdadeiro terrorismo biológico de estado a vida a vida está sendo depreciada no Brasil em função das ações e das omissões do governo de Jair Bolsonaro este é o FBA o FBA neste caso se aplica a esse cenário horroroso em que o Brasil vira um párea um verdadeiro párea no cenário internacional o filho do presidente da república agride a China e seus representantes o ministro das relações exteriores agride a China e seus representantes o presidente da república faz piada com a China e quer inclusive que seja modificado o embaixador da China no Brasil ora veja o deputado Eleomar Coelho o presidente da república de um país quer que o embaixador de um outro país em seu território seja uma outra pessoa como se fosse ele o responsável para fazer essa designação e agora e agora o Brasil se ajoelha diante da China pedindo ajuda ora desde o início esta patetada irresponsável já apontava onde iria dar desde o início a China é há algum tempo um dos principais parceiros comerciais do Brasil as agressões gratuitas e responsáveis da família presidencial do governo do presidente da república contra a China só depunham contra o próprio Brasil isso sim é um verdadeiro FBA agora agora no que tange as decisões adotadas ou em curso no Supremo Tribunal Federal aí nós estamos falando de uma perspectiva de restauração perspectiva ainda que o trabalho não está completo de restauração do Estado democrático de direito porque a decisão do ministro Edson Fachin de tornar sem efeito de anular as decisões tomadas pela pela vara federal pela vara da justiça federal em Curitiba a época comandada pelo ex-juiz hoje ex-juiz Sérgio Moro são importantes não para não para que o presidente Lula se torne elegível isso é uma decorrência é uma mera decorrência são importantes porque já há algum tempo a defesa do presidente Lula de maneira bem fundamentada documentada circunstanciada explicava que aqueles processos nada tinham a ver nada tinham a ver com com a questão da Petrobras e portanto não dava para para aquela sessão judiciária federal em Curitiba avocar para si a condição de juizado natural daqueles processos o tempo todo há anos que esse argumento vinha sendo brandido afinal de contas o ministro Edson Fachin assim entendeu e anulou e anulou aquelas decisões agora isto é insuficiente isto é insuficiente porque neste aspecto o ministro Fachin decidiu sobre digamos uma tecnicalidade jurídica que tem repercussão política claro bem sei mas uma tecnicalidade jurídica não o juízo federal a sétima vara federal em Curitiba não é juizado natural dessas causas que indevidamente foram julgadas ali e precisam ser transferidas para a justiça federal no distrito federal olha isto é uma decisão importante porém técnica mas que não enfrenta o outro problema aí sim gravíssimo que é o problema da manipulação das maquinações dos abusos das fraudes judiciais cometidas por Sérgio Moro e por e pela força tarefa da Lava Jato em Curitiba que não honram que não honram a magistratura brasileira nem o Ministério Público brasileiro esta é a questão que deve ser ainda elucidada isso que tem que ser resolvido porque a decisão de Fachin de apenas tornar sem efeito anular aquelas decisões deputado Atiaju no fundo no fundo protegia Sérgio Moro porque com isso ele queria dizer olha diante da anulação dessas decisões o questionamento interposto pela defesa do ex-presidente Lula sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro perdeu o objeto não perdeu o objeto não perdeu o objeto foi isso que o Ministro Fachin tentou fazer prevalecer ontem primeiro tentando solicitar ao Ministro Fux presidente do STF que impedisse a segunda Câmara a segunda turma perdão do Supremo Tribunal Federal de deliberar sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro o Ministro Fachin tentou isso primeiro o Ministro Fux de maneira acertada não interveio decidiu não interferir e deixar que a própria segunda turma decidisse o destino desse julgamento que já tinha começado a Ministra Carmen Lúcia e o Ministro Edson Fachin já tinham votado já tinham votado e já tinham votado na mesma direção estava 2 a 0 para não reconhecer a suspensão de Sérgio Moro o Ministro Gilmar Mendes que tinha pedido vista pediu pauta a turma o Ministro Fachin tentou impedir a votação perdeu por 4 a 1 a votação foi retomada o voto do Ministro Gilmar Mendes e o voto do Ministro Ricardo Lewandowski empataram o placar e são votos devastadores são votos devastadores para a imagem do ex-santo do ex-baluarte paladino da justiça Sérgio Moro que é um fanfarrão um juiz um juiz parcial um juiz desonesto um juiz que não honra o Estado de Direito não honra o devido processo legal não honra a trajetória e a tradição da justiça brasileira mesmo que esse placar de 2 a 2 que o Ministro Nunes Marques pediu vista e a votação foi paralisada a Ministra Carmen Lúcia e o próprio Ministro Edson Fachin já manifestaram que querem votar novamente porque eles tem direito de fazer isso enquanto a votação não está decidida então está 2 a 2 mas o voto da Ministra Carmen Lúcia e o voto do Ministro Edson Fachin serão reapresentados serão reapresentados então onde que quero chegar não quero tratar desta tribuna hoje da questão da elegibilidade do Lula não quero fazer o debate por esse ângulo ah o Lula voltou a liderar as pesquisas que novidade antes de ser perseguido e impedido de se candidatar em 2018 estava liderando as pesquisas também não quero tratar por esse ângulo senão vão dizer que eu estou a fazer um debate eleitoreiro eu quero discutir o seguinte a decisão do Edson Fachin de simplesmente anular as decisões tomadas contra Lula na sétima vara federal em Curitiba são importantes porém insuficientes o Brasil precisa enfrentar esse conluio que já está desvelado porque são inúmeros diálogos inúmeras conversas inúmeras tratativas em que o juiz que é o julgador orienta aquele que promove que promove o processo que oferece a denúncia orienta como deve fazer orienta qual a estratégia que o Ministério Público deve adotar para que ele julgador julgue do jeito que eles combinaram isto é fraude isto é crime em qualquer lugar organizado do mundo em qualquer democracia organizada do mundo essas pessoas teriam sido expulsas do serviço público teriam não expulsas da magistratura nem do Ministério Público não expulsas do serviço público não estão à altura de servir ao nosso povo e é por isso e é por isso que é importante a votação que está em curso porém paralisada com o pedido de vista do ministro Nunes Marques para que se vote a suspensão de Sérgio Moro isto sim é fundamental para que o Brasil não viva novamente contra quem quer que seja que pau que bate em Chico bate em Francisco é assim que nos ensina o povo ninguém deve comemorar se a B ou C está sofrendo uma perseguição porque essa roda gira o que é preciso evitar é que ninguém seja perseguido e todos tenham se for o caso que passar por um julgamento justo um julgamento justo simples assim com a presunção de inocência garantida com as decisões tomadas objetivamente em cima do material probatório com a ampla defesa assegurada em que juiz não combine o resultado da decisão com quem está acusando que o ministério público denuncia acusa o juiz julga ora se o juiz que julga combina o que vai ser acusado combina o que vai ser denunciado com o ministério público esse julgamento está sob forte suspeição por isso que é muito importante muito importante destacar que o centro desse debate não é a eleição de 2022 não é a elegibilidade do Lula o centro desse debate é se nós vamos querer de volta ou não os pilares as bases os eixos do nosso estado democrático e direito que já era frágil é um país muito desigual em países muito desiguais é sinal que o estado de direito já é frágil mas ainda assim nas suas instâncias formais nos seus mecanismos formais como o ministério público estava funcionando com o congresso nacional funcionando com o poder judiciário funcionando isso é muito importante por si só então eu quero aqui dizer desta tribuna que é insuficiente o Brasil precisa ainda precisa ainda de uma resposta cristalina do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição desse juiz fraudulento desse juiz absolutamente desonesto que fez maquinações fez manipulações fez enviesamentos e decidiu antes do julgamento decidiu antes que o processo estivesse sendo examinado em audiência em audiência judicial em audiência decisória qual seria o resultado qual seria aquele placar por isso que o deputado Glauber Braga no congresso nacional chamou o 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 usando usando uma metáfora do futebol não é ladrão no sentido convencional tem um juiz um juiz que combina com o time olha eu vou marcar o pênalti em seu favor eu vou anular qualquer gol feito por seu aniversário isso é um juiz que o povo chama no estádio de que? de juiz ladrão então o que fez Sérgio Moro foi exatamente o que o que o que caracterizou o deputado Glauber Braga na Câmara Federal ele combinou o resultado do jogo com uma das partes em detrimento da outra e é isso que tem que ficar claramente elucidado por isso que o Fachin tentou na minha opinião não simplesmente anular as decisões de Curitiba mas tentou evitar que esse debate fosse aprofundado tentou evitar que a suspensão de Sérgio Moro fosse decidida pelo Supremo Tribunal Federal não conseguiu eu acho que isso vai ficar claro e cada vez mais claro assim a ópera bufa que vive o Brasil desde o golpe de Estado de 2016 por isso faço aqui da tribuna de novo uma conclamação e uma exaltação ao Estado Democrático de Direito à ordem democrática à Constituição Federal que sem isso em vigor sem isso sendo respeitado ninguém absolutamente ninguém pode se considerar protegido muito obrigado não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente sessão que tivésse em uma suspensão a presidência e qual a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto